E olha, criado por lei em 2013, parece que finalmente o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Arassatuba vai sair do papel, viu? Foram cinco longos anos de espera. E o Conselho chega justamente para tentar sanar alguns problemas, principalmente o do abandono dos animais. Esta é a Alexia, uma cadela que foi atropelada, teve uma das patas amputadas e foi covardemente abandonada. Ela é uma dos 100 animais que ficam neste abrigo da Associação Protetora dos Animais de Arassatuba. Por aqui não existe briga entre cachorro e gato, mas sim muito carinho. Por dia, cerca de 20 animais são abandonados nas ruas de Arassatuba, segundo a Associação Protetora dos Animais. E eles acreditam que isso pode estar relacionado com o crescimento vertical da cidade. As pessoas não levam os animais, não acompanham. Infelizmente, ainda não são considerados membros da família. As pessoas, às vezes, têm animal para cuidar de quintal. A hora que não interessa mais, abandonam o animal. Vai para o apartamento, abandonam o animal. Depois de muita espera, mais de cinco anos, parece que finalmente o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Arassatuba vai funcionar. Ele foi criado por lei em 2013, mas nunca saiu do papel. O poder público é sempre deficitário na parte da verba. As verbas destinadas ao animal geralmente são vinculadas às zoonoses. Então, são vinculadas ao tratamento de doenças que os animais passam para o ser humano e o controle dessas endemias. Então, nós agora temos que focar a realidade do bem-estar animal e das demandas gerais que existem. E recepcionar projetos, apoio. Sempre focado no bem-estar do animal, o Conselho também pretende receber sugestões da população. Uma forma mais democrática de se discutir o assunto. O Conselho é um órgão consultivo e deliberativo. Lá tem a representatividade do poder público em consonância com outras entidades, como empresas vinculadas, ONGs vinculadas e a população que tem interesse, projetos ou propostas a participar. Tem previsão para quando esse Conselho vai começar? Provavelmente agora, nos próximos meses, já vamos começar as atividades. Ainda neste ano? Ainda neste ano. Enquanto o Conselho não entra em vigor, o jeito é manter o trabalho de formiguinha. O animal abandonado na rua, ele é um foco de parasitas e doenças contagiosas também. Entendeu? Então, o lugar do animal não é na rua. Então, o lugar do animal não é na rua.